Durante esta madrugada, uma grande mobilização do pessoal do Corpo de Bombeiros na área central de Londrina depois de um incêndio. Tudo indica que se trata de um incêndio criminoso. Esse fato aconteceu na Rua Mapá, na área central. As chamas eram vistas de longe e assustou os moradores das proximidades. O incêndio aconteceu esta madrugada no imóvel abandonado na Rua Mapá, no centro de Londrina. Pelo menos dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados no combate às chamas. Hoje pela manhã, deu para notar o tamanho do estrago. O telhado ficou todo destruído. Segundo alguns vizinhos, o local estava sendo usado por moradores de rua e viciados em drogas. Por sorte, ninguém ficou ferido. A polícia suspeita de incêndio criminoso. Olha o estrago, rapaz. Imagina você sendo morador do lado ali. Quando não é uma coisa, é a outra, né? Quando não são os noiados atrapalhando, chegando lá, usando drogas. Você tem ideia que quando eu estava fazendo a matéria, que eu estava escrevendo o off no local, enquanto o Julinho fazia as imagens ali, de hoje pela manhã, eu estava escrevendo. Olhei para o chão, um negocinho assim, que o pessoal usa para transportar cocaína. Sabe aquela... eu esqueci o nome agora. É tipo uma ampola, assim, bem pequenininho, mas não é ampola. Fala outro nome lá, que é um nome esquisito, lá que eu esqueci agora. É, em pedófis, né? Esse nome estranho mesmo. Mas eu... desse tamanhozinho, assim, lá no chão. Eu falei, ó... Mocó em frente. Os caras usam cocaína e saem jogando na frente. Imagina, já é um transtorno terrível para os moradores. Daí, quando são os noiados, e eles começam a praticar furto na região também. Semana retrasada, eu fiz uma matéria lá, o cara praticou um furto num carro. Do ladinho ali, o povão segurou e deu um coro nele, nós colocamos aqui no Brasil, gente. E daí, os caras brigam lá e colocam fogo no local. E o medo das pessoas, né? Você viu a altura das chamas ali? Ainda bem que era na área central, os bombeiros chegaram bem rápidos, evitando que as chamas se alastrassem e atingissem também as outras casas ao lado, hein? Rapaz, impressionante como essas pessoas, esses noiados, dão trabalho aqui na cidade de Londrina, né?